Bom, boa noite, então, a todos. A gente vai dar início, então, a mais um encontro aqui na disciplina de Articulação e Químico-Pedagógico 3, junto com o professor Cayuti. E hoje nós temos uma honra imensa. Estou bastante emocionada e grata de receber hoje a professora Rosibelli, Rosibelli Nunes Marques, a professora Rosibelli é formada em Química, tanto em bacharelado como licenciatura. E eu tive o privilégio de compartilhar muitos anos dessa graduação junto com a Rosibelli na nossa Alma Mater, no Instituto de Química da Uneste de Araraquara. E também, em paralelo, foram anos de mestrado e doutorado também, que compartilhamos o mesmo espaço-tempo no Instituto de Química na Uneste de Araraquara. A Rosibelli fez um mestrado e um doutorado em Química Analítica. E logo depois, um tempo depois, ela também fez um segundo doutorado em Educação pela Faculdade de Ciências e Letras da Uneste de Araraquara. Hoje, atualmente, ela é docente da ESALC, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Ela está vinculada diretamente ao Departamento de Economia, Administração e Sociologia, responsável por uma série de disciplinas. e temos, nesse semestre, o privilégio de recebê-la também como corresponsável da disciplina de Tóxicos Especiais em Química 2, que fala sobre o multiculturalismo no ensino de ciências, junto com a professora Glaucia. E essa iniciativa foi graças a um projeto conjunto que temos, que nós duas coordenamos, dentro de um projeto da Pró-Reitoria de Graduação da USP, denominada de CAEG. Então, o nosso é diretamente voltado para as licenciaturas em Química e licenciaturas em Ciências Agrárias e Ciências Biológicas. Então, ela é coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Agrárias, que é algo também bem diferente. Eu acho que é a única que eu conheço, pelo menos. Então, é algo realmente bem diferenciado. Então, faz dela também uma pesquisadora com um grande diferencial também de interlocução entre áreas que, em parte, é a FIS e em parte também bem diferente. Ela tem aí uma vasta experiência na área de... Educação em Química. E eu ainda me lembro da Rosi Bélia, no início, assim que ela terminou o doutorado, acho que ela é vinculada ainda ao Instituto de Química. Ela tinha vários projetos, iniciativas, com o professor Luiz Antônio. Então, ali era um momento em que tinham pouquíssimos profissionais na área de ensino, de Química, especificamente. e foi ali que a Rosi Bélia acho que despertou para essa área e fez esse segundo doutorado. Trabalhou junto ao FISCAR também. Ela fez uma série de projetos. Agora vou passar, na verdade, para ela compartilhar essas experiências com a gente. Ela é especialista na parte de metodologias ativas de ensino, como vocês vão ver. E ela é cadastrada também no programa de pós-graduação. Tanto na pós-graduação em Ecologia Aplicada, que é uma pós-graduação em Interunidade, o SEMA, e também na pós-graduação em Química, da UFISCAR, com ênfase no ensino de Química. Então, Pós-Bélia, é um enorme prazer e privilégio ter essa noite aqui. Eu me sinto bastante realizada em poder compartilhar esse espaço e ouvir um pouco das suas experiências, que eu sei que são muitas, e que você selecionou algumas das narrativas que você vai querer compartilhar com a gente essa noite. Obrigada, Bélia. Eu vou passar, então, a palavra para você. Obrigada, Rogéria. Um prazer imenso falar para o público, para seu público, para os estudantes, prazer enorme conhecê-los. Professor José, também um prazer conhecê-lo. É sim, são caminhos que a gente vai trilhando e vão acontecendo, na verdade. Vou compartilhar aqui com vocês algum material que eu preparei aqui para vocês. E separei, sim, um pouquinho aí das experiências que quero compartilhar, dividir um pouco com vocês. E, quem sabe, despertar aí em alguém também essa vontade de participar, aí, um pouco também dessa linha de pesquisa e ensino, e que, na verdade, futuros professores, tanto das escolas básicas, educação básica, quanto do ensino superior, acho que é interessante um pouco esse olhar, então, para as metodologias, para o que será que nossos estudantes gostam. Então, é uma série de envolvimentos que eu tenho feito, tanto no âmbito das licenciaturas, quanto no âmbito do meu próprio trabalho em sala de aula. Então, é um aprendizado diário, não é, que você vem trazendo. E vamos lá. Então, falar um pouco a vocês sobre essa experiência, né. Fiz um recorte aqui, então, a pedido da Rogéria, o qual também aproveito para agradecer, assim, em especial, realmente, a gente vai lembrando da época que fizemos graduação, que estivemos em momentos diferentes, linhas de pesquisas diferentes, eu participava mais da Química Analítica e a Rogéria da Inorgânica, mas esses encontros, as noites estudando, as noites escrevendo dissertação e tese, os feriados, não é? Então, onde todo mundo estava lá comemorando, eu entrava no Instituto e encontrava muito a Rogéria lá. Então, assim, são caminhos que se cruzaram, depois se distanciaram e agora se reencontram. E, claro, né, agradecendo também essa oportunidade que tivemos, juntas, de recuperar esse trabalho e acumulado, né, porque aí são tantas coisas que cada uma já se proporcionou aí e cada uma fez, e agora a gente conseguiu, dentro desse projeto CAEG, que são os consórcios acadêmicos, não é? Para, do estímulo, né, a graduação, então esse é um projeto focado no ensino de graduação, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, para estimular exatamente esse intercâmbio, né? Então, o que é que se faz em cada campo, o que é que se faz em cada unidade que se pode fazer juntos? Então, essa disciplina já é um exemplo, temos outras disciplinas, no primeiro semestre também aconteceram experiências, experiências, então, o projeto em si, ele já é um avanço na área do ensino, porque, às vezes, você tem a sua turma, você tem seus estudantes, mas um colega falando na sua disciplina, às vezes, traz uma contribuição, são os olhares, e é aquilo, né, a ciência dinâmica, você está sempre aprendendo e sempre buscando o melhor. Então, estou muito grata também, Rogério, é um prazer imenso, e diferente, porque esse convívio com você, por esse tempo que se passou, esse espaço e agora essa retomada, está sendo muito importante e realmente um estímulo também para a minha condução, para as minhas pesquisas. Bom, o que eu apresento a vocês aqui, então, são meus projetos um pouco, são patrocinados pelos projetos da Pró-Reitoria de Graduação, dos projetos do Aprender com a Comunidade, como o Rogério falou, então, minha formação é em Química, também na área de educação, então, tenho essa ponte aí que eu venho trabalhando, e também participo de outras iniciativas, de políticas públicas, como o Conselho Municipal de Educação, sou coordenadora das licenciaturas, aqui da Exalc, como a Rogério falou, a licenciatura em ciências agrárias, ela é diferente, sim, e eu tenho a licenciatura também em ciências biológicas. A licenciatura em ciências agrárias é a única do estado de São Paulo, a USP é a única que tem este curso, este curso tem alunos da engenharia agronômica e alunos da engenharia florestal, então, juntos, eles podem, uma vez que eles estejam dentro da universidade, prestaram vestibular, entraram, estão matriculados na engenharia agronômica ou florestal, eles podem, dentro do curso, a partir do seu segundo semestre, cursar o bacharelado e depois, à noite, cursar as disciplinas da licenciatura. Uma experiência muito legal, muito diferente, o que mais nos motiva são as disciplinas em si, mas o momento dos estágios que os estudantes das engenharias vão para as escolas, compartilharem suas experiências, levarem todo o seu conhecimento na área de florestal, na área da agronomia, para as escolas, compartilhando essas experiências com os professores e alunos, tem sido momentos, assim, trazem para a gente momentos muito diferentes, então, ouvir do professor, nossa, como eu aprendi que vocês, diferentes tipos de solos, como eu aprendi com os seus alunos, com os estudantes daqui, da licenciatura, essas práticas diferentes, como eu aprendi a olhar diferente, então, os professores na escola aprendem, os estudantes da licenciatura aprendem, então, eu sempre venho trazendo, trabalhando dentro dessa abordagem, né, todas essas contribuições, comunidade, universidade, escola, então, acredito muito nesse, nessa, nessa articulação. Bom, aproveitando, então, trazendo esse projeto que eu venho desenvolvendo já há um tempo, queria só falar um pouquinho para vocês, um pouco de quais trabalhos eu tenho orientado, até para entender um pouco dos trabalhos que eu vou apresentar, né, então, sempre trabalhando nessa vertente de metodologias ativas, com a parte de recursos de ensino, tenho me dedicado a estudar um pouco mais, estudar processos de aprendizagem centrado no estudante, estudar processos voltados ao trabalho em grupo desses estudantes, tenho feito cursos e estudado dentro dessa linha, né, avaliação, feedbacks, então, tudo que se envolve uma sala de aula, tanto no, no conteúdo em si, nas práticas, no que eu vou querer ensinar, tanto quanto como que o aluno aprende tudo isso, então, esse movimento da sala de aula tem sido muito importante, tem sido objeto dessas pesquisas que eu venho desenvolvendo nesse momento, mas não significa que não tem outras coisas que posso aí depois, quem sabe, também, de repente, pesquisar. Trabalhamos ali, então, trouxe alguns exemplos de conclusão de curso, trabalhando com ciência forense, que a gente tem feito um trabalho diferente também, tanto nessas práticas de ciência forense, também, trabalhando com metodologias no âmbito da educação básica, educação infantil, educação básica, pensando aí nos jogos, né, como eu tenho essa, essa formação da química, então, sempre tenho orientado também algumas pessoas, por exemplo, reflexões práticas do professor de química, usando metodologias ativas, projetos apresentados, né, o curso de especialização, desenvolvimento de jogos, e atualmente trouxe esses dois trabalhos, né, a tese de doutorado, a dissertação de mestrado da Kelly, ela vai trabalhar no entendimento da alfabetização científica, mas também entendendo aí como uma estratégia didática e voltada para a interdisciplinaridade, então, isso também é um ponto bem importante que a gente vem valorizando bastante, que é a questão da interdisciplinaridade, que é foco também da proposta desses consórcios acadêmicos, porque estando numa escola de engenharia, uma escola de agronomia, e um colega da química vir falar, um colega de, da pedagogia vir falar, então, o que que tem envolvido em tudo isso, né, então, a interdisciplinaridade também é um ponto bastante importante. A tese de doutorado, o Tiago defendeu no começo de agosto, ela tratou de conhecimentos, né, dos professores, conhecimentos, docentes, voltados, então, para as tecnologias, né, então, a formação dos professores em química pensando nessa perspectiva, a formação iniciada, inicial desses professores. E quando o Tiago começou a escrever e pensar num projeto para desenvolver o doutorado, a gente não vivia nenhum tipo de problema relacionado à pandemia. e ele era um trabalho apenas, né, e quando ele defende, ele defende exatamente no momento que todas as pessoas estão falando só disso. Então, foi bem interessante, porque desde o começo, a gente trabalhando e pensando nessa importância da formação do professor em meio às tecnologias e tudo mais, e quais saberes envolvidos, e quando ele defende, ele defende num momento, então, que todo mundo só fala sobre isso e quais coisas precisamos nos reinventar para vivenciar esse momento. Então, tenho participado de alguns eventos e com foco, realmente, nas metodologias ativas, tenho feito parte, faço parte da rede latino-americana que vem estudando, então, essas práticas e aperfeiçoando, então, o modelo STEAM e essas metodologias ativas. Por que metodologias ativas? Trouxe um recorte aqui do professor José Moran, que é um referencial que a gente também tem usado bastante, que, bom, como o Rogério já falou, venho trabalhando dentro dessa perspectiva das metodologias, mas puxando esse recorte para os recursos e para os jogos e para os projetos interdisciplinares, e o professor Moran, ele traz, então, né, o professor José Moran, ele é um professor aposentado da ECA, aqui da USP, e ele vem trabalhando com tecnologias e metodologias ativas há muito tempo, né, então, tenho lido também bastante coisa sobre esse material, e lá ele, assim, trouxe esse recorte aí de 2017, onde ele fala, né, que a gente aprende melhor, né, e tudo se encanta mais, se você estiver dentro de uma atividade, jogos, projetos, e defende-se bastante a ideia do aprendizado coletivo, né, da questão, não só aquele papel do professor ensinando, o professor levando o conhecimento e o aluno ali numa condição mais passiva. Essa questão do aprender juntos, essa parceria, é que é a chave, então, das metodologias ativas e do que a gente vem se propondo a estudar, e com experiências exitosas em alguns sentidos, e claro, tudo que você faz, e que é legal, que dá certo, que é bem feito, não importa, sempre vai ter a limitação e a vantagem, então, acho que isso é um ponto bem importante. Aí, trouxe esse quadro aqui para que vocês reflitam aí um pouco sobre o que é que significa tudo isso. Por que que a gente fala de metodologias ativas, do aprender junto, de projetos, de jogos, e aí, logo em seguida, eu já trago uma tela com esse, não sei de vocês aí, se alguém conhece algum desses jogos, alguém já tentou jogar algum desses aí, quem é que já ficou feliz porque ganhou uma coroinha do folgais, quem é que já ganhou uma roupinha diferente ali porque conquistou, quem é que eu trouxe aqui a valquíria, quem é que passou assim uma hora tentando pegar um pedacinho da valquíria e não morria de jeito nenhum, quem é que já fez isso, eu não sei de vocês, se vocês conhecem, mas a ideia de trazer essa tela é para a gente pensar o seguinte, trouxe ali os rapazes, né, ali em pé, jogando, ali eles provavelmente poderiam passar horas, né, aí tem acima, ali no canto direito, um rapaz ali com fone jogando também, né, o que é que a gente sabe sobre, independente da gente saber de cada jogo, o que é que a gente sabe sobre o envolvimento dessas pessoas, desses estudantes, nesses materiais, nessas telas, o que é tão legal aí, que não é legal na hora que eu tô lá explicando alguma coisa, né, qual é o movimento, qual é a tecla que tá faltando, então a minha hipótese, e a gente vem trabalhando e vendo isso, e vivendo isso na prática, é o desafio. Nos jogos, eles são desafiados a pensar alternativas, a pensar, a procurar alternativas, é procurar alguma coisa, procurar um caminho, descobrir coisas, e uma sequência de fases, é o processo que encanta, é o desafio que encanta o estudante, e é nesse movimento que ele passa horas tentando, e ele passa horas dentro, em frente a uma tela. Então, penso nas metodologias ativas, e penso nesse movimento de sala de aula, é claro que não é pra fazer todas as coisas sempre com desafios, todas as coisas com projeto, todas as coisas com jogos, existem um equilíbrio, sim, mas acredito bastante nessa, na teoria, e tem essa hipótese de que realmente o desafio é que vai liderar ali os processos desses estudantes, os processos que vão fazer com que eles digam sim ao tipo de atividade como esse, como um jogo, e aí eles passam um pouco menos vontade de fazer o que a gente fala. Então, assim, é com muito cuidado que a gente precisa colocar aí, isso porque não é desmerecendo, falando do trabalho do docente, mas pra que a gente pense como que a gente pode trazer alternativas diferentes pras nossas aulas. Então, pra vocês, futuros professores, é ir pensando como, como ser diferenciado no seu ensino e como tentar trazer esses estudantes. Mas a gente entra num campo chamado motivação, que não é o foco hoje, mais a motivação, ela precisa partir da pessoa, ela precisa partir do sujeito, então, não há movimento, não há recurso que vá fazer com que o estudante preste atenção e venha até a sua aula e sente, que ligue o computador e preste atenção se dentro dele não existe pelo menos um estímulo. Então, aí eu tô pegando também e puxando, né, não tô tirando, colocando, olha, os professores, a culpa é do professor ou a culpa é do aluno, dizendo que, pelo menos em parte, os estudantes precisam querer. Se eles tiverem um pouco de vontade e um pouco de estímulo ao trabalho dos professores, os professores conseguem fazer um trabalho diferente, sim, um trabalho de estímulo diferenciado. Então, não adianta eu colocar uma série de metodologias, uma série de recursos se o estudante não quer. E uma outra, uma outra perspectiva é na questão do seu domínio, do seu conhecimento. Então, todos esses estímulos, todos esses recursos que a gente vai conversar um pouco de alguns são importantes, mas o que é mais importante é aquela ciência de referência que eu tô me propondo a ensinar. Então, eu posso ensinar o mesmo conteúdo, posso trazer a mesma informação, mesmo buscando esse conhecimento de várias formas, mas eu preciso dominar aquilo que eu falo. Então, se eu vou ensinar química, eu preciso saber química. Sabendo a química, eu vou trabalhar quais recursos são mais interessantes, são mais adequados para que aquele estudante desenvolva aquela vontade de aprender. Então, isso eu acho que é bem importante a gente colocar. Então, pensando aí nas metodologias, é uma das coisas que a gente, algo que a gente fala bastante, é a questão da criatividade. Então, é interessante, a criatividade, ela precisa, ela está presente, inclusive, na legislação, as resoluções do Conselho Estadual de Educação, no âmbito da formação de professores, das obrigatoriedades dos cursos de licenciatura, eles permeiam bastante a criatividade, hoje a gente, para a gente não perder, então, às vezes, quando eu estou aqui com os estudantes e falo, ah, vamos sentar no chão, fazer um trabalho, eles, às vezes, têm um pouco de dificuldade, mas a gente vai sentar no chão, a gente vai pegar um lápis de cor, a gente vai pegar uma tesoura para cortar, não é só a aula, então, acho que é uma mudança, né, eu acho que é pensar, então, nessas perspectivas diferentes, mas também visando o, um aprendizado realmente que faça sentido e dê significado aquilo que a gente se propõe. E, aí, eu acho que tem esse outro, essa outra questão importante, a gente já falou, que o aluno precisa querer, o aluno precisa também ter vontade de participar, mas ele, a gente tem que perceber que quando a gente trabalha com metodologia ativa, um papel desse aluno é um papel diferente, o aluno não é mais aquele aluno que fica sentado esperando as informações, ele passa a ter uma atividade muito mais eficiente em relação ao próprio aprendizado, então, ele participa mais do processo, ele é mais ativo ao processo, e, claro, com a orientação do professor, com o apoio do professor. E o professor, ele passa também por um processo de mudança, porque é confiar no aluno, é a ideia daquele, eu preciso cumprir aquele conteúdo, mas é pensando, então, na importância, o que é importante desse conteúdo, e como é que eu posso fazer de forma que o meu estudante vá, não sozinho, mas vá baseado na minha orientação, evoluir e, progredir em relação a isso. Então, esse processo do professor perto, dessa orientação, não é fácil, é difícil você mudar, porque se você pensa, né, se você está acostumado a um tipo de exposição, um tipo de ensino onde você que faz, como é que você vai agora, de repente, deixar os seus estudantes fazer, ou então, como é que vocês, estudantes, vão, bom, o professor passou isso, eu vou pesquisar, eu vou levar uma solução, eu vou ter esse desafio, esse projeto, eu vou cumprir isso, então, é um momento de mudança de professor e de aluno para a gente pensar, eu estou contando isso porque eu tenho um pouco, tive bastante dificuldade de confiar as ações e dizer, ai, os alunos, os estudantes, eles vão cumprir, eles vão fazer, eles têm que ter a liberdade, não é uma coisa simples, a gente, às vezes, se prende um pouco, então, é um exercício para todo mundo. E dentro das metodologias ativas, eu estou trabalhando bastante com esse modelo STEAM, então, a gente não fala que é uma metodologia, é uma abordagem, é um modelo que vai juntar a ciência, a tecnologia, a engenharia, as artes e a matemática, então, essas atividades que a gente vem trabalhando aqui, eles têm essa vertente desse modelo, que é baseado um pouco também nessa, na condição que eu venho trabalhando com a associação latino-americana, então, os projetos, pensando nas metodologias ativas, pensando nos projetos, nessa perspectiva interdisciplinar, de dar a liberdade e trazer um trabalho coletivo, um aprender juntos com os estudantes e professores e estudantes, esse modelo tem sido bastante também eficaz. Se você procurar STEAM na internet, você vai achar provavelmente gráficos assim, muito parecidos, porque eles vão valorizar, então, a descoberta, a interdisciplinaridade, criatividade, essa questão do produto, né, quando a gente pensa, né, no descobrir, no conectar, no criar, eu acho que esse é a melhor, assim, parte, desses modelos, é quando você dá um projeto e o estudante, ele tem a condição de criar algo, então, quem de vocês não gosta de criar alguma coisa e esse criar algo, que pode ser um jogo, pode ser um protótipo, pode ser um modelo, pode ser um produto que venha a ter essas características, é uma das coisas que a gente sente é aquele sentimento de pertencimento, aquele sentimento de que eu fui autor, eu sou autor daquele material, então, isso é bastante importante, e, claro, ali num pano de fundo, nessas aprendizagens diferentes, né, no desenvolvimento da criatividade, de outras habilidades que a gente nem imagina que a gente consegue dominar, porque a gente está preparado, e uma outra, um outro aspecto importante, nessa perspectiva STEAM, é o trabalho em grupo, né, então, o grupo pensa, o grupo é que tem a atividade, o grupo pesquisa, o grupo executa, então, essa perspectiva do trabalho em grupo também é bem importante. Aqui é um exemplo de uma das aulas que a gente tem ali os desafios, tem os projetos, então, um projeto, ele vai, ele vem por fases, então, os projetos, cada disciplina, eles têm um projeto maior, e eles têm projetos menores, e tem projetos que eles conseguem executar em três aulas, tem projetos que são projetos que vai a disciplina inteira, que eles têm todas as etapas de orientação, de verificação, de modelos, quando eles preparam os protótipos, eles mostram para os pares, e os pares também dão esse retorno, então, esse aprendizado dos pares também é importante, é diferente do professor falar, então, às vezes, quando eu recebo um estímulo de um colega que é meu para, eu também fico mais estimulado, não é o professor falando, é um colega meu, colega lá de sala, que faz uma observação pertinente, então, esse trabalho que tem trazido não só, não só uma perspectiva de sucesso na voz dos estudantes, mas como a gente percebe também outras habilidades, e o desenvolvimento de, do falar em público, do se posicionar, porque cada protótipo que eles montam, eles precisam ir a público, né, ir ali na frente, falar, então, organizar essas ideias, então, tudo isso, ao final, eles conseguem, né, visualizar um ganho positivo, não só no preparo de um material, mas também no preparo deles para, para o seu mercado de trabalho, para o campo profissional, e a gente tem, então, essa figura muito importante do professor, mas como mediador dessas aprendizagens, então, esse é um ponto bem importante também. E aí, puxando esse cone da experiência, então, como é, o que é que o aluno desenvolve quando ele tem um contato com um ou outro recurso de ensino, né, então, esse cone, ele traz, esse cone é bem antigo, inclusive, tem autores que criticam e autores que apoiam, então, a gente colocou esse recorte nesse artigo nosso que, que a gente trabalhou com jogos para o, para a engenharia florestal e agronômica, e a gente trazendo, então, assim, qual é o recorte, né, então, quais momentos o aluno está mais ativo no processo, então, quando ele faz uma experiência simulada, ou ele tem uma experiência direta, num experimento, num manusear, então, quanto mais estímulos você tiver, mais sentidos ali envolvidos, a gente tem um, um resultado melhor, então, as práticas, a gente encaixa o jogo, por exemplo, na experiência simulada, porque eu vou simular, né, nesse caso, eu simulei, uma floresta, e quais são as intervenções do ser humano ali, do homem naquele espaço, então, eles, eles se colocam como se eles estivessem naquele espaço, e aí, as ações deles, enquanto floresta, eles vão analisando e mediando os processos, para saber como é que, o que que acontece com aquela floresta, com a intervenção humana ali. Então, esse cone, ele é um cone mais polêmico, porque tem essa vertente, né, do passivo e do ativo, será que é, será que não é, então, não é o experimento em si, não é o jogo, não é o símbolo, não é o vídeo que vai dar, dar essa experiência, não é o vídeo que é passivo, é a experiência do aluno, numa condição de só assistir, é que pode ser ativo, então, é a experiência do estudante, nesses, esses recursos, então, citados. é isso que tem que ter um pouquinho de, assim, de cautela nessa análise, então, a gente analisa, do ponto de vista da experiência do estudante, com esses recursos, o que pode ser um papel mais ativo. E aqui, só um recorte de recursos de ensino, para a gente falar, mostrar um pouco, então, o que que são os recursos de ensino, na verdade, são os recursos materiais, são da comunidade, são do ambiente, tudo que tem ao seu redor, pode ser um recurso de ensino, desde pessoas, a materiais, a condições, tudo pode se caracterizar, como um recurso de ensino, desde que, agregado e acertado, exatamente, para a situação de ensino, que eu quero me, me colocar, à disposição. Isso é importante, quando a gente pensar, um material didático, então, quando a gente, quando vocês forem pensar, em construir um material didático, acho que tem algumas coisas, que não, a gente não pode deixar, de pensar. Claro, quando a gente usa, um recurso, de uma forma bem interessante, quando eu desenvolvo ali, um experimento, uma série de coisas, ali no laboratório, numa aula experimental, se eu realmente tiver, um processo bem organizado, eu vou estimular, o interesse dos alunos, eu vou despertar, eles vão querer saber, o que que vai acontecer, o que que acontece, que evidência é essa, de reação, o que que eu vou observar, não é? Então, tudo isso, é se eu usar um recurso, de uma forma adequada, se eu pegar um recurso, e colocar só para o estudante, olha, esse é o recurso, e vou utilizar isso, sem ter um processo, sem ter um protocolo, de utilização desse recurso, ele fica muito jogado. Se a gente tem algumas ideias, de alguns recursos, que pode sim estimular a observação desses estudantes, todas essas coisas, pode colocar o aluno numa situação de realidade, por quê? Às vezes, quando eu faço uma simulação, jogos, por exemplo, são simulações, você simula uma situação para ele jogar, para ele interagir, então eu posso sim aproximar esse estudante de uma realidade que ele não tem, e proporcionar a ele uma discussão sobre aquele assunto. Aí, uma série de coisas que a gente pode colocar, né? Visualizar ou concretizar os conteúdos, claro, a gente pode trazer ali a fixação, eu posso, ao invés de fazer uma lista de exercício, eu posso proporcionar um jogo para que eles façam, né? Lembrem, relembrem daquilo, né? Aí está ali, dois concretizar. Oferecer informações, ilustrações abstratas, tem coisas que a gente não vai conseguir levar aos estudantes, então eu posso mostrar e fazer uma simulação. assim, a experimentação, né? A experiência concreta, ela é, assim, indiscutível, né? Então, a gente faz a simulação das situações, então, por exemplo, um jogo que vai mostrar lá o perfil de solos. Não tem melhor do que eu levar o aluno lá e ele olhar dentro do espaço, dentro daquela propriedade, o perfil de solo. mas eu posso fazer uma situação simulada e mostrar como se fosse, se ele estivesse numa situação, como é que seria. Então, assim, é legal, mas o recurso natural, o recurso no loco é muito mais eficiente, com certeza. E aí, alguns recursos, o que a gente usa mais aí, né? Cartazes, gravuras, lousas, filmes, filmes, eu trouxe esse filme da matemática aí, porque os estudantes gostam bastante, né? Esse software do Eclipse Crossword, não sei se vocês conhecem, ele faz palavras cruzadas, então, os estudantes também gostam muito, os estudantes levam bastante atividades nos estágios sobre isso, o livro didático, para didático, pesquisa, experimentos e os jogos que eu tenho trabalhado um pouco mais. Então, esses são alguns materiais aí que vocês poderiam utilizar nos estágios ou em futuras atividades, enfim. E também as histórias em quadrinhos, não sei se vocês gostam, mas tem alguns softwares que podem fazer, né? Palavras cruzadas, palavras cruzadas, os quadrinhos, então, você pode trocar as características físicas, o tipo de fala, então, isso a gente também usa bastante, os estudantes gostam bastante de mostrar, né? de desenvolver algumas histórias ali dos conteúdos em si, de cada um das suas áreas específicas, também gostam bastante, a gente trabalha assim, nas aulas, né, de instrumentação. Quem já não, quem já ouviu falar nesse experimento clássico que o professor Júlio trouxe, um artigo da Química Nova na escola, que é bem, assim, é bem velhinho, assim, né? Mas, assim, todo mundo usa, todo mundo fala, todo mundo gosta, porque ele é didático, ele tem, né, uma visualização bem, bem interessante, dá para fazer em situações diversas, né? Quando você coloca lá o pontinho, você coloca lá o solvente, geralmente a gente usa água, porque se você for usar uma caneta esferográfica que precise de usar o álcool ali, já tem toda uma periclosidade ali com as crianças, então, geralmente se usa as hidrossolúveis para a gente não ter problema, todos gostam e cada um gosta de mostrar seus desenhos depois, o que que saiu, é um experimento que a gente acaba usando para qualquer faixa etária e isso acho que é uma coisa importante de colocar, né? Pensando num experimento, ele pode ser desenvolvido em qualquer uma das turmas, eu posso desenvolver com crianças menores e posso entrar numa discussão mais aprofundada com o ensino superior, por exemplo, eu posso tentar trazer outros conteúdos que não discuto com as crianças, sim, então existem experimentos e outras práticas que você pode trazer uma discussão adequada à faixa etária que você está se propondo a colocar, né, como outros experimentos que a gente tem. Esse aqui é um outro exemplo, né, é uma criança de 10 anos que montou isso, né, então ela colocou lá que é uma caixa de experimentos secretos e aí ela colocou as coisinhas ali e fez uma lista do que é cada um, então a pedrinha que eu peguei na calçada, aquela folha que caiu, não sei aonde que eu fui, então é uma coisa assim, muito simples, mas é uma atividade que ela desperta além do que, o que tem em cada frasquinho e do teor de explicação que cada um, né, pode, né, e deve ali na sua faixa etária entender, ela tem uma questão da observação, de observar a natureza, a gente às vezes perde muito, porque às vezes as coisas são muito rápidas, então, às vezes uma aula, ela não tem o tempo, uma aula na educação básica, você realmente desenvolver um experimento, de observar, de deixar para outro dia, as coisas estão muito corridas, né, existe um protocolo, existe algumas coisas que impede, por exemplo, de ter uma prática que tenha essa observação, esse contemplar, né, deslumbrar, encantar as crianças, né, por exemplo, para o mundo da ciência, né, e a ciência é a observação, a ciência é a natureza, é você observar um fenômeno com calma, então, esse tipo de atividade, ele pode também despertar esse outro aspecto, e aí, quando a gente vai para a educação básica, pensando aqui no contexto brasileiro, a gente tem a nossa base nacional, então, essa BNCC, ela veio com algumas competências, e aí, olhando para a caixinha de experimentos lá da Alice, eu consigo verificar, por exemplo, a competência 2, por exemplo, o pensamento crítico, científico, criativo, por quê? É a curiosidade, é o buscar, né, então, antes, a gente até poderia dizer, olha, tem lá a caixinha, fez e buscou aquilo, e agora, essa criança, com essa idade, ela entra lá, pesquisa lá na internet, e vai saber ali, um tratado, o que é aquele objeto, aquela folha lá, ela entra, tira uma fotografia, vai procurar, então, existe isso, né, hoje, então, eu vejo muito algumas coisas, outra competência que a gente precisa trabalhar, que é interessante, é a argumentação, né, como é que você vai argumentar, pensar no que, nos fatos, o porquê que aconteceu, a base epistemológica das coisas, do conhecimento, então, são práticas, o que a gente pode dizer, muito simples, são aspectos muito simples, que quando trabalhados, alinhados ao que a gente tem hoje, da legislação, eles podem se tornar algo bastante profundo, e bastante importante para a formação desses estudantes, então, só queria destacar, e lembrar, então, que o ensino médio, né, tem essa proposta, e, de implantação, e até 2023, esses itinerários formativos, o estudante vai procurar essas disciplinas, e tem todo esse entendimento, então, para quem está aí, no estado de São Paulo, que vai olhar, então, um pouco para as competências, e vai olhar para esses outros fatores, e são aspectos importantes para a gente tratar, né, e aí, trabalhando um pouco com jogos, primeiro, eu quero dizer que, não é, montar um jogo, não é uma coisa que você faz, assim, de uma hora para a outra, existe um estudo, existe um procedimento, existe um preparo, um jogo demora um tempão, para você, fazer o jogo, analisar o jogo, fazer o seu protótipo, avaliar o seu protótipo, validar o seu protótipo, colocar a prova de volta, e aí, então, você tem a primeira versão do jogo, e essa primeira versão, provavelmente, ainda sofre alterações, então, e não dá para pensar que, uma linha de pesquisa, utilizando, né, olhando para os recursos, ela vai ser, assim, vai lá e faz, não, não é assim, tem todo um estudo, inclusive, teórico, por trás de cada um. Mas, por outro lado, quis trazer esses dois, eu acho que, é, em 2005, que a gente fez esses materiais, coisas simples, assim, para matemática, com pedacinho de EVA, pedacinho de cartão, e o que estimulou, as crianças, a aprenderem, a parte de potência, é uma coisa, assim, indescritível. Então, a gente trabalhou com coisas simples, e aí, eu trouxe esse, porque eu quero dizer, às vezes, coisas tão simples, fazem tanta diferença, né. Aqui, então, um jogo, que a gente ainda está fechando, material para publicação, que ele é um, tipo, um cara a cara, de plantas daninhas. Então, ele tem um tabuleiro, então, ele tem lá as características, então, tem, né, você vai ser, você é convidado a pensar, qual é a planta daninha, que você, é, retirou, e você vai colocando as características, então, esse já é um material que a gente pode colocar mais para o ensino superior, porque ele é um estímulo, né, a planta daninha, eu tenho que memorizar tudo aquilo, então, com o jogo, ele vai entrando num processo um pouco mais leve, e quando, quando ele percebe, ele já lembrou e já discutiu todas as características, e ele sabe compreender qual é a sua planta, né. Então, esse é o que a gente fez aqui na Exalc. Esse outro aqui, é um joguinho de memória da química, que foi desenvolvido há bastante tempo, eu tenho trabalhado com jogos desde 2003, acho, 2003, 2004, né, a Rogéria falou, né, antes, né, eu estava no, quando eu estava no Instituto de Química, eu trabalhei um tempinho no Centro de Ciências, né, então, a gente trabalhava com a parte de divulgação científica, era bem interessante, eu acho que, desde aí, né, teve o projeto Alquimia, também, que eu fiz parte, que fiz parte do, primeira turma que trabalhou no projeto Alquimia, a gente trabalhava com divulgação científica, então, acho que foi despertando, né, então, assim, coisas muito simples, mas com muito cuidado, por conta das questões de erros, e do que a gente pode proporcionar, às vezes, você coloca um material, ao invés de você estimular ali, um aprendizado, você pode colocar ali, fazer uma troca, isso ser mais problemático. Esse aqui é o jogo que eu falei das florestas, que a gente analisa, né, quais são as ações, e ele também está disponível, depois posso colocar ali para vocês, um exemplo, aqui é o tabuleiro, que seria a floresta, e você vai colocando suas arvorezinhas, desde pequenininha, das pânulas, e você vai chegando, e aí, de repente, você pode receber uma carta, alguém colocou fogo na floresta, e aí você perdeu todas as suas coisas, todas as suas arvorezinhas, né, então tem as pecinhas, tem tudo que vai acontecendo, é bem legal, é um jogo que demora um pouco, não é um RPG, né, mas ele demora um pouquinho, mas o pessoal gosta, é um jogo que foi, a gente fez, acho que pelo menos uns 12 testes, para chegar num primeiro protótipo, e quando a gente fala de teste, quando você monta um material, você tem um primeiro teste, que vai desde que, esta carta eu não estou conseguindo segurar bem na minha mão, então precisa diminuir o tamanho, ou então essa carta está muito pequena, não estou conseguindo ler, então isso também faz parte, né, além da mecânica do jogo em si, mas também desses aspectos mais visuais, de elementos mais palpáveis ali, do que, e também, né, a mecânica, né, quanto tempo um jogador demora para o outro poder jogar, então ele ficou muito tempo parado, então o jogo vai perder a graça, aquela coisa do desafio, que a gente falou lá atrás, do estudante querer olhar o jogo do outro, o estudante querer passar à frente do outro, ler sua regra, esse processo dinâmico tem um envolvimento, se é um processo mais calmo, pode ter uma falta de estímulo aí nessa ação, então a gente olha também, além da mecânica, também para a parte, né, visual e tudo mais, todos esses elementos. hidrocarbonetos. Aqui, esse jogo, ele, ele é o xodó aqui, né, ele vai virar um quadro, na verdade, porque esse aí a gente desenvolveu em 2005, foi uma brincadeira que saiu quando eu estava na, na Série Sul, em Registro, São Paulo, com algumas estudantes, né, e um estudante também, e a gente pensava, nossa, mas a, a parte dos hidrocarbonetos é, é decora, é não tem o que fazer, você tem que memorizar aquilo, então a gente, então os estudantes se reuniram, né, as meninas quiseram, né, e tinha uma bem habilidosa, então vamos fazer tudo bonitinho, então isso é um tabuleiro que se encaixa, e a gente está fazendo a versão digital desse material, em breve teremos essa versão digital disponibilizada aí, no, no, no meu grupo de pesquisa, e é uma coisa muito simples, então cai numa cartinha vermelha, cai numa cartinha laranja, ou você fala o nome, né, você recebe uma estrutura, e você fala qual é, né, você diz o nome, ou você recebe o nome, e você monta a estrutura, então veja como era artesanal, na época que a gente fez, agora a gente já pensou outras propostas, aí vai pensar no digital, e também no tabuleiro diferenciado, de uma outra forma, né, com outros objetos, e cada material que a gente pensa, ele pode ser adaptado de acordo com a realidade de cada um, né, então se eu tenho mais condições, e eu tenho elementos, e tenho recursos para produzir um material diferente, eu vou produzir, mas quando eu tenho menos materiais, eu posso produzir com o que eu tenho também, né, então esse é o xodózinho aí, da química, né, que a gente apresentou também no, no evento de educação em química, lá em 2005. E aqui alguns dos materiais que a gente vem produzindo, né, vai desde manuais, né, então a gente tem, esse aqui foi uma monografia, que é o EBA, né, que a gente fala, que é Experimentando Bons Hábitos Saudáveis, então tem uma série de orientações para o professor, como ele pode trabalhar com hábitos diferentes, com as crianças, esse foi voltado para crianças, né, tem esse bonequinho de órgãos que a gente fez, né, ele tem, ele é feito, né, de peças, e as crianças podem encaixar, jogos com contos de história, para que as crianças possam pensar, a gente também tem um projeto que a gente trabalha com a UFSCar, com o Grupo Ouroboros, a gente desenvolve materiais para as pessoas com deficiência visual, então, às vezes eles falam, ah, eu quero aprender sobre molécula, sobre DNA, sobre, então eles pedem, a gente pensa o material e produz, e o último que a gente fez, a gente estava em pandemia, e eles queriam aprender sobre pássaros, e a gente bolou um jogo de memória, né, com parceria do museu também, que a gente tem os projetos, o Museu Luiz de Queiroz, e a gente fez um jogo de memória auditivo, né, também que, em breve a gente também vai disponibilizar, eu passo também a todos, e alguns jogos de tabuleiro, e a gente tem colocado bastante coisa, assim, muitos materiais e muitas coisas, né, conteúdos lá no nosso, nosso Instagram, né, alguns materiais, alguns aspectos, né, conteúdos e materiais e artigos, para a formação também é bem importante. E assim, né, a gente, como todos, né, na época de pandemia, a gente acaba se reinventando, né, então, alguns jogos que a gente tinha, no tabuleiro físico, a gente acabou voltando para o online, e aí pensando algumas coisas, né, esse é um jogo de botânica, que ele vai também, alguns acertos e erros, são coisas que vão acontecendo, a gente fez jogo de coronavírus, essa aqui é a mascote, é a platina, que é o nome da minha personagem, quando eu fazia o teatro lá, o Alquimia, então, a mascote do meu grupo é a platina, né, então, ela tem todo esse olhar inclusivo, e tudo mais, e esses jogos que a gente acabou entrando e fazendo algumas coisas também para o coronavírus, e trazendo também alguns aspectos importantes, também estou trabalhando na residência pedagógica, onde tentamos também levar esses materiais, a gente, nesse momento, né, fez um curso sobre COVID, para esses, para os estudantes que estão na escola básica, e fez também, agora a gente está em andamento, né, está em planejamento, uma atividade de ciência forense também, que eu gosto bastante, a gente tem feito também. Aqui, então, trouxe dois recortes de duas atividades de cultura, com o STEAM, que a gente fez, e que proporcionou, assim, também, né, uma publicação, e esse é o primeiro, né, que é um jogo de tabuleiro de língua, é para o ensino de língua portuguesa, trazendo a cultura maker entre a disciplinaridade e a tecnologia, né, então, foi desenvolvido no, o jogo, ele tem, né, a perspectiva de trazer as variantes linguísticas, né, os verbos e as figuras de linguagem, então, ele discute isso, né, é um jogo que vai proporcionar ao desafio, a busca desses personagens que estão no jogo, a buscarem essas variantes, buscarem verbos, olharem para os estados, como que é um estado, né, buscando ali no contexto brasileiro, como é que isso se encontra. Então, ele tem ali o intuito de trabalhar a língua portuguesa, sim, mas ele também vai para a geografia, e se você entrar nas culturas de cada estado, ele também vai um pouco para o ensino da química, então, depende de como o professor, qual é o professor que pega esse material, ele pode adaptar e fazer aquilo que é mais interessante, né. Então, o objetivo, então, é trabalhar dentro das metodologias ativas e STIM, mas pensando, a gente fez, né, para o ensino fundamental dois e médio, por conta, né, dos conteúdos, de verbos, de variantes linguísticas e tal, mas ele pode ser também colocado para, desde os pequenos até o ensino superior, que foi bem interessante, a gente, inclusive, já trabalhou com este material aqui, com os alunos da licenciatura. A gente tem uma escola parceira, que é o Colégio Santa Marina, que tem as condições, tem laboratório, tem espaço, tudo mais, mas, com o tabuleiro, o professor pode simular e com material, material simples, de fácil aquisição, ele pode imprimir o tabuleiro e pode pegar tampinhas e fazer o contexto. Então, esse é o, esse é o tabuleiro, ele foi desenvolvido, né, então, pelo, pelo próprio, pela, pela própria pesquisadora, né, ela foi objeto da, da monografia de formação, de, da especialização dela, então, esse é o tabuleiro, então, tem as regras, os imprevistos, o que que cada um vai fazer, as habilidades, porque são quatro professores de língua portuguesa que saem pelo Brasil, procurando, então, essas variantes linguísticas, essas figuras de linguagem e vão aí desbravando, né, o Brasil. Então, tem muita coisa de interdisciplinaridade envolvida, os professores ali, então, nas buscas, então, aqui é um exemplo, né, eu não trouxe aqui a impressora, mas, foram feitos com, junto, juntamente com os estudantes na escola, na impressora 3D, então, isso aqui são dois exemplos, exemplos de cartas, dos quatro personagens, aqui são duas, né, para ilustrar, as artes, então, do Iago Stravini, e essa professora, né, então, aqui, olha, a visão da professora, de como ela é vista, foi essa pecinha feita na impressora 3D, e o tabuleiro impresso, né, aí, onde qualquer impressora e qualquer lugar, plastificado, então, bem simples, de qualquer, é algo que é viável, né, para qualquer professor que queira, né, fazer este material também. A impressora 3D, nesse momento, foi importante para fazer os bonequinhos exatamente assim, mas você pode usar uma caneta 3D, ou você pode substituir por uma pecinha, por uma tampinha de garrafa, o importante, na verdade, é a discussão que você faz em cima do conteúdo, ou da geografia, ou da física, ou da química, ou das culturas, então você, ao desbravar aí os estados, você pode buscar culturas diferentes, origem, uma série de coisas, então, cada professor pode buscar, então, para você o que é melhor, né, e aqui o outro material que eu trouxe para vocês, né, a outra experiência que eu queria compartilhar, né, até para ir finalizando, é a parte da ciência forense, né, que eu gosto bastante, a gente já fez duas vezes, já aplicamos no ensino superior, e já fizemos, né, bastante aplicação desse, dessa prática, e também já fizemos o recorte, que foi a monografia, a monografia de, né, o trabalho de conclusão de curso, de uma das alunas, também do grupo, que levou para o ensino fundamental, e a prática foi feita lá, com outro contexto, outros personagens, outro tipo de vestígio, outro tipo de crime, aqui a gente focou no ensino superior, e a gente fez, então, cinco estações, e cada laboratório, eram, cada estação representava um laboratório forense, então, entomologia, botânica, genética, então, cada um com sua perspectiva, também, pensando no modelo, né, Steam, como é que você ia criar esses protótipos. Bom, a gente escolheu trabalhar com a ciência forense, né, o nome do meu grupo é Crescim, então, ficou, né, Criminal Crescim, né, pensando nisso, porque ele tem um, uma, um impacto muito grande, né, na mídia, então, muitos programas, muitos filmes, muitas séries, os estudantes gostam, chama bastante atenção, então, quem é aí da licenciatura, né, da licenciatura em química, tem, assim, uma série de alternativas para todas as áreas da química, para trabalhar um pouco com a ciência forense. A gente fez, então, ali, algo mais voltado para o entendimento que a gente tinha, né, então, da física, da química, das agrárias, mas também pode ser feito qualquer um. Então, a gente começou ali num cenário, dentro da própria Universidade de São Paulo, a gente colocou ali uma área que é onde tinha ali, na verdade, o corpo da pessoa, né, o vestígio, né, então, esse foi o corpo da vítima, então, a gente fez ali toda uma organização no espaço para receber essas, os estudantes que seriam as pessoas que iriam desvendar este crime, né, então, a vítima, então, era, essas, a vítima foi, então, esse personagem, né, então, a gente criou, na verdade, uma ficha de informações da vítima e a ficha de informação do personagem, e aí, essas fichas criadas, cada um dos estudantes, cada grupo recebia uma ficha, uma pasta, aquelas pastas marrom, que nem de filmes, né, e dentro tinha todas as características da vítima, e cada laboratório, né, então, era uma estação, eles passavam pelos laboratórios, dentro dessas pastas, a gente colocou, né, colocamos os vestígios, né, as provas encontradas, então, as folhas, o sangue encontrado e tudo mais, os insetos, né, então, aí a parte da entomologia forense, que vai analisar o desenvolvimento da espécie, né, desde a larva, tudo mais, então, essa larva que foi encontrada, esse inseto que foi encontrado, que fase que ele estava, qual seria, a suposição, então, tinha o estudo da ciência forense, essa aluna é da biologia, ela, inclusive, que fez o TCC, ao meio, a gente tinha a parte da, da hematologia, da parte de, né, de outros estudos que venham mesmo a causa da morte, a hematologia, na verdade, que tem o sangue, né, então, cada um deles tinha, então, as provas, então, nessa pasta tinha todos os suspeitos, e o que que tinha de cada suspeito, suspeito, então, eles iam passando por cada estação, e eles iam por exclusão, retirando um ou outro suspeito, então, essa aqui, aqui no cantinho, aqui no direito, é a primeira, primeiro contato, então, a primeira parte da estação que eles iam, era nas câmeras, não tinha as reportagens do jornal, e tinha as câmeras, e cada uma das câmeras tinha, né, a figura do suspeito, e aí, eles iam tirando, então, por exclusão, qual era, né, então, por exemplo, o tipo de folhas, no laboratório de botânica, então, olha, qual era a, o que tinha nessa, nesse suspeito, que tipo de folha tinha nesse suspeito, qual era o tipo de folha encontrado na vítima, então, já ia excluindo, e, claro, né, que o último tinha ali um objeto, e aí era a genética, então, esse, essa prova seis aí, era onde eles tinham dúvida entre dois, e aí, eles chegavam à conclusão de qual era, então, o suspeito, né, então, os suspeitos eram esses, né, então, a gente tinha a pastinha com cada um deles, né, então, tinha a versão montada da pessoa, e tinha, realmente, qual era a altura, qual era o tudo certinho, e tinha também as observações de como que a pessoa, a pessoa se encontrava, né, então, foi bem legal, bem divertido, aqui é uma amostra, né, de uma parte das pessoas, né, de como eles passavam pelas, pelas, pelas estações, e aí tinha algumas cadeiras, depois eles sentavam, anotavam, discutiam, só pode ser esse, mas não pode ser aquele outro, tal, então, foi bem interessante, esses modelos que foram construídos, né, e, né, na verdade, essa, esse foi o culpado, né, é, dentro das provas, né, eles chegaram à conclusão que era esse o culpado, e era, né, realmente, e não tinha erro, porque a genética aí acabava desvendando, então, cada uma dessas estações demorou um tempo, então, foram um período longo ali para desvendar e fazer cada um, então, esse foi o nosso culpado, né, no dia a gente trouxe também um perito, né, ele é perito da polícia civil aqui de Piracicaba, e ele também é engenheiro agrônomo, então, a gente fez também um recorte das possibilidades também, de atuação no mercado de trabalho, desta, né, dessa formação, então, ele fez, né, também, ele levou alguns materiais, quais os estudantes conheceram na prática, quais são os materiais que um perito utiliza, quais, quais práticas de laboratório, quais instrumentos, então, foi um aprendizado bem interdisciplinar e bem amplo, e, na verdade, a utilização desses personagens foi para, mais para dar o ar lúdico, né, do material, e trazer, então, essa discussão sobre isso, né, então, acho que um pouco era isso que eu queria apresentar a vocês, né, agradecer pela atenção de vocês, não deu tempo de trazer tantas coisas, mas era, assim, o que eu achei importante, julguei, importante trazer a vocês, estamos aí abertos a sugestões e a conversa, lá, nas nossas parcerias, então, a gente tem trabalhado aí junto com o Museu Luiz de Queiroz, e dentro do meu grupo, né, o Crescim, com a vertente dos projetos da Aprender na Comunidade, e é isso, então, as coisas são as práticas desenvolvidas nas nossas disciplinas, fico muito feliz de trazer a vocês, no contexto do CAEG, e proporcionar aí uma discussão diferente aí para vocês, sobre, então, um pouco do que eu venho fazendo e trabalhando na Universidade de São Paulo, aqui no campus Luiz de Queiroz. É claro que fica um recorte, né, gente, pouco para agrárias, aí, um pouco para biológicas, e, mas, assim, quando eu percebo que tem algum aluno ali com gostinho da química, eu já pego, para relembrar e para trazer e ficar junto ali um pouco, a orientação que eu faço na Universidade Federal de São Carlos, ela tem essa perspectiva de, eu gosto muito da química, tem outras, outra aluna também terminando uma tese de doutorado na história da química, ela tem feito um estudo sobre a importância da história da química para o professor, né, de não simplesmente ensinar o ácido, é isso, a base, de onde vem, o porquê que vem, de onde surgiu, né, então é uma outra linha também de pesquisa, que venho trabalhando, mas na base, assim, nesse geral, era isso que eu queria trazer a vocês, e agradecer a oportunidade de falar aqui para vocês hoje na disciplina, agradecer o professor José, a professora Rogéria, pela oportunidade, e é isso, gente, muito obrigada. Nossa, eu estou super encantada, Bele, que trabalho lindo, lindo, lindo. A gente, claro que a gente acompanha de longe, né, mas foi uma imersão realmente, então agradeço aí todo, bom, eu já conheço ela há alguns anos, então eu já sabia que ia ser excelente, né, mas eu acho que foi muito além das nossas expectativas, né, veio de encontro, né, com o que a gente tem discutido na disciplina, e o que a gente, né, tinha como proposta, que eu acho que o principal elemento é motivar, mostrar experiências, que é possível, né, fazer o diferente, e eu acho que você foi mais do que impecável aí, mostrar que a gente pode sim sair da, da nossa zona de conforto, buscar, então, realidades diferentes também, e sensacionais, sensacionais exemplos, né, nossa, estou encantada, encantada. Vou procurar um pouquinho mais depois do seu trabalho, né, e eu acho que você trazer mais pra pertinho aqui da química também, eu acho que dá pra fazer muita coisa, né, agora, não resgate, mas esse novo encontro, né, eu acho que pode propiciar isso. Eu vou, agora a gente vai pra segunda etapa, né, agora vou abrir as questões das pessoas estudantes, mas antes eu gostaria, então, de agradecer a professora Buckele, né, pela disponibilidade, generosidade em vir e compartilhar conosco, nos inspirar, né, nessa noite, foi realmente surpreendente e eu tenho que agradecê-la, né, por fazer parte aqui da formação aqui dos nossos estudantes. Muito obrigada, eu que agradeço e fico à disposição para o que vocês precisarem. Tchau! 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 Tchau!